O último dia laboral da semana, mas não pode de forma alguma ser confundido com o último dia de vida. É, hoje vamos contar mais histórias provenientes de vários cantos do país. Temos, por exemplo, a história, aquela história de ontem, a contada que ontem, a relativa, os meus colegas ficam até algo irritados quando vou falar de novo neste assunto, mas vamos falar da situação relativa àquela viatura, aquela pequena viatura, uma viatura a que chamamos turismo e que transportava 10 pessoas. É, eram 10 pessoas numa viatura. Não, 10 não, eram 14 pessoas. Uma morreu e 10 ficaram feridas. Afinal de contas, trata-se de cidadãos estrangeiros. Estavam, a todo custo, a tentar chegar à capital do país. Hoje, vamos contar também aqui a história que nos chega da província da Huila. Um casal de cidadãos norte-americanos que estão aqui há já três anos. A mulher mandou matar o marido. Quer saber porquê? Como? Onde? Fiquei do outro lado. Porque o programa mais social da televisão angolana começa agora. Boa tarde, mais uma vez. Bem-vindo para mais uma edição do programa mais social da televisão angolana. Já aqui dissemos, toda a calma é necessária. Afinal de contas, hoje é sexta-feira. E porque temos muitas pessoas em direção à casa, está na hora do regresso à casa, já o tempo já nos deixa. Daqui a pouco, nós também vamos de regresso à casa. Mas antes mesmo que isso aconteça, vamos para os diferentes pontos da capital do país e ver como se faz o trânsito nas diferentes artérias. E isso é uma gentileza do SISPO, Centro Integrado de Segurança Pública, que está aqui conosco todos os dias. E garante que você, em casa, escolha o melhor caminho a seguir. E a primeira via é Angomarte. Estamos aqui na Angomarte Viana. Pois é, aí na estação de Caminhos de Ferro. E os Caminhos de Ferro que começaram já com o seu transporte de passageiros até o aeroporto do Dr. Antônio Agostinho Neto. Estamos em Viana. Aqui em Viana faz-se bem o trânsito nos dois sentidos. Tanto para quem vai em direção ao Ximim, como para quem está agora em direção às imediações do quilômetro 30. Porque é o ponto a seguir, é o ponto de referência que vem a seguir para quem segue para aquela direção, a saída mesmo já de Luanda. Para quem vai em direção ao quilômetro 30, como já aqui disse, faz-se bem também o trânsito. Apesar de estarmos a ver aí algum congestionamento, não sei por que razão, talvez aí só por causa da travessia de peões, mas o CISP está aí a buscar o melhor ângulo da imagem para nos dar a ver então outros pontos. E consegue-nos mostrar aqui que de facto o trânsito faz-se bem nos dois sentidos. Via Desimpedida, aqui na Angomarte Viana, se vai seguir este caminho para qualquer ponto da capital, ou até mesmo se sai de casa, já sabe, poderá ser um bom ponto para seguir, um bom caminho a seguir. Está livre, faz-se bem o trânsito aí na Angomarte. Vamos para mais uma via da capital do país, mais um ponto para vos dar a escolher, para vos dar a entender se é ou não um bom caminho a seguir. E o próximo é o Camama 1. Vamos ver como está o trânsito no Camama 1. Estamos a mudar, é apenas uma questão de tempo, a Angélica já nota, hoje temos o técnico em serviço no CISP, Sebastião Rosa. Não consegui entender o nome aí a meio, mas é o Sebastião Rosa que hoje garante que o telespectador possa ver, possa escolher o melhor caminho a seguir. Já lá estamos. Camama, é no Camama, é o mesmo cenário de sempre. Hoje é sexta-feira, os alunos já deixaram as suas salas de aula, estão de regresso à casa, mas há sempre aqui também esta concentração. Não sei por que razão é que há esta concentração aí todos os dias, desta fotografia que se pode fazer aqui da Mama, alunos saem, abandonam as salas de aula e logo concentram-se aqui. Não sabemos por que razão, mas também temos de dar nota que não é um comportamento, não é um melhor lugar para ficar, para parar. Deviam escolher outro lugar para se posicionar. E está aí uma situação que também deve, a escola deve tomar cuidado, porque afinal de contas, como já aqui dissemos muitas vezes, a responsabilidade em relação aos nossos alunos não deve terminar nos quintais, não deve terminar com os muros de vedação, não, de forma alguma. Vai para além disso, senhores professores, vai para além disso, direção. Mas voltamos ao trânsito. Faz-se bem o trânsito no sentido de quem vai em direção ao cemitério do Camama, mas para quem vem em direção ao Quilamba, já se começa a notar aí algum condensar do trânsito, o que é normal a esta hora, que é, como já dissemos, a hora do regresso à casa. Segunda via, aqui mostrada, a via do Camama, faz-se bem o trânsito também neste sentido, ou seja, para quem vai em direção ao cemitério do Camama e segue em diante, e para quem vem em direção ao Quilamba, deverá naturalmente encontrar algum congestionamento. Nada grave, segue-se igualmente bem. Mais uma via, já nota, é a Samba. A Samba é a próxima via que vos damos a escolher. Já sabemos, na Samba tem sempre aquela fotografia de congestionamento, de segunda a sexta-feira, vamos ver se hoje há exceção a essa regra. Já lá estamos, livre, nem pareceu a Samba. Está livre, pelo menos aqui deste ponto. O ponto que normalmente mostramos é a zona do Hotel Sunset, mas hoje aqui, mesmo a subir, aqui nas imediações também dessa escola, onde reclamamos de forma reiterada que há a travessia também de piões aqui, em certo ponto, onde foram retiradas as grados, aliás, foi só dizer que estão lá alunos a fazerem a travessia de forma incorreta. Arriscam-se, correm até, e este parece ser um homem adulto já. Pois, e alguns ficam lá pendurados, e vai outro homem adulto, pois é esta fotografia, é este o cenário todos os dias aqui. São as pessoas que, apesar de existir aí uma pedonal, à disposição de todos, não se paga nada da pedonal. É só ir, passar, mas mesmo assim, ninguém utiliza a pedonal. Até cachorros utilizam a pedonal. Há nas redes sociais uma fotografia de um cachorro que utiliza a pedonal. E os homens, aqui embaixo. É, não sei o que se passa. Janota, foi a última via a dar a ver aqui, no programa mais social da televisão angolana, já sabe qual o melhor caminho a seguir, se vai em direção a casa, ou até mesmo se sai de casa para qualquer ponto da capital do país. A Janota diz que há mais uma via para que o telespectador saiba se está ou não boa para seguir viagens. Estamos em Cacoaco. É apenas uma questão de tempo para que, então, se faça aqui a alteração no nosso video hall. E isso mostra, então, este ponto da capital do país, Cacoaco, uma estrada igualmente muito movimentada, uma via igualmente muito movimentada. Já lá estamos, trocamos a imagem. Cacoaco. E também o trânsito está fluído aqui. Hoje é sexta-feira. E a esta hora, como é norma, muitas pessoas já devem ter largado aí. Algumas pessoas estão em casa ou começam o regresso a casa já às 15 horas. E a esta hora, 17 horas e 10 minutos, já, muitos já, estão em casa a descansarem. E, naturalmente, o nosso recado é que se proíbam terminantemente de exagero. E é assim que se faz o trânsito na região de Ngoma, na zona do Ngoma, em Cacoaco. E foi, então, a última via que demos aqui a ver no programa mais social da televisão angolana. O Ecos e Factos prossegue. E agora vamos para a província do Zaire. Do Zaire, chegamos à história de Juliana, uma menor que saiu de casa em busca de medicamento. Esteve alguém doente em casa e ela foi, então, orientada pelos pais a fazer a compra de comprimidos na farmácia mais velha. Saiu de casa e nunca mais voltou. Passaram-se cinco dias. A família atônita procurou Juliana por todos os cantos. Procurou, procurou e nada da menina de 13 anos. E, então, apareceu Juliana. Esteve-se no cativeiro depois que foi arrastada à força por um homem que levou-a para a casa deste. Abusou da menina e, depois, o que mais veio, vem na reportagem. Informações apuradas pela nossa equipa de reportagem. No dia 29 de outubro do ano em curso, Juliana Pedro, de 13 anos, que teve a sua identidade protegida por questões legais, foi cruelmente atacada enquanto se dirigia para casa após a compra de medicamentos numa farmácia. O agressor, armado com uma faca, sequestrou a menor na sua residência, onde permaneceu em cativeiro por cinco dias. O suspeito, um jovem de 20 anos, já se encontra sob custódia do Serviço de Investigação Criminal. Além de Juliana, outra vítima de apenas 15 anos, também foi alvo da mesma onda de violência perpetrada por este jovem, de 19 anos. Este crime ocorreu no bairro 11 de novembro. A dor e o clamor das famílias destas vítimas ecoam pela cidade, exigindo justiça para os responsáveis por estes atos. Vi uma menina assim que vim lá em casa, me pediram dinheiro, que não, mano, eu sei onde que está o menino, mas tem que me dar dinheiro para ir buscar. O dia que lhe deram o dinheiro, vi mesmo o menino chegar lá em casa. Agora eu vi aqui no comando, para dar o queixa, foi prender aquele menino. Ela fez dois dias fora de casa. Então, quando a mãe apercebeu da situação, logo me liga onde eu trabalho. Eu saí de lá para cá para saber da situação. A Polícia Nacional não se limitou apenas aos casos de abuso sexual. Durante as investigações, foram apresentados outros supostos marginais, envolvidos em crimes variados como roubo, furto e tráfico de drogas, conhecidas como liamba, além do auxílio à imigração ilegal. Temos também a destacar um outro caso de abuso sexual de menores de 15 anos, ocorrido na madrugada de hoje, no bairro 11 de novembro, isto é, na área do Tocamo. O cidadão de 19 anos aliciou a menores com valores monetários, abusou sexualmente e obrigou a mesma a fazer o uso de drogas de tipo canábis, sativa, fogo e liamba. Em um trabalho exemplar das autoridades policiais, foram recuperadas armas de fogo e objetos contundentes utilizados nas abordagens às vítimas, bem como diversos bens roubados, incluindo eletrodomésticos e utensílios de cozinha. É, está aí mais uma história de arrepiar. Sempre que assistimos a uma situação destas, ficamos algo revoltados. É assim. E é o nosso trabalho. Dia após dia, temos de noticiar factos como estes. Doutor Alcântara, muito bem-vindo. Sefeca, viva. Boa tarde. Cumprimentos simpáticos para os nossos telespetadores. Obrigado, professor Alcântara. Temos aqui esta primeira história relativa a um novo e cativeiro também. Sefeca, principalmente a questão de cativeiro, onde temos a nossa rapariga de 13 anos, nós aqui sempre dissemos sempre que acontecem coisas desta natureza com as nossas raparigas de 12 anos, 11, 13, enfim, mais ou menos também 14. Sempre culpamos os progenitores. Porquê? Não sabemos bem a hora, mas porquê que o pai vai mandar a criança que é ainda pré-adolescente para uma cantina, sei lá, para ir comprar comprimidos. Não é essa a idade que se manda a criança, salvo se tivessem ido duas crianças ou então se tivessem acompanhamento de uma outra pessoa adulta. E que neste sequestro a culpa é dos progenitores. E temos estado sempre aqui a avisar que as nossas crianças muitas vezes não têm lucidez bastante extensiva. Qualquer um que a chama, improvisando-lhe ou com um sambapito, era capaz de aceitar o que lhe for dizer. Principalmente, se nós, pais em casa, não promovemos o diálogo permanente com as nossas crianças. Temos que compreender, pais e mães, que Angola já está cheio de maníacos sexuais, aqueles adultos de 20 anos para cima, que têm prazer sexual orientado para crianças. Isto temos que pôr aqui na nossa cabeça. Só sabendo disto, é possível irmos traçando aqui técnicas e métodos para podermos ajudar a que as nossas crianças não caiam nesse tipo de manobras. O maníaco sexual é bastante inteligente, estuda um pouco da psicologia e sabe como atrair a repariga que ele acha inocente. Então, neste caso, a culpa mesmo é do pai. A repariga de 15 anos, acreditamos que 15 anos é já uma idade em que a maturidade neural, o saber das coisas é já significante, principalmente se os pais dialogam com a repariga. Então, aqui também, quando os pais não dialogam com a nossa menina, o que pode acontecer também são esse tipo de coisas. Embora aqui compreendamos que a nossa repariga, mesmo estando no nosso town, é possível que um maníaco chegue ali, rapta-na e vá com ela para um beco, permita-me o termo. Mas temos que ser persistentes na educação sexual das nossas crianças a partir de casa sem tabu nenhum. E dizíamos naquele dia, mamã, quando chega, sempre que chegar à casa, no âmbito do diálogo, de afeto e de solidariedade e de compaixão para com as nossas crianças, arrasta as nossas crianças para a casa de banho e tomam lá banho juntos naquele canto e enfim, lá fazendo perguntas. A mamã tem que ser uma investigadora nessas matérias. Ali, se tiver a acontecer algo de grave, principalmente de pendor sexual, este abuso, a criança era capaz de contar na mamã. Se não irmos à frente com esse tipo de protocolos, então sempre iremos assustar com problemas gravíssimos nas nossas casas que vão provocar traumas intermináveis. Exatamente, professor Alcântara. E mudando aqui de assunto, aconteceu há instantes na Via Expressa. capotamento de um veículo pesado. E mais uma vez, temos aquela triste história. Capotou o veículo e o que é que fez a população? O que é que fez? Pois é, sabotou a carga. E temos estas imagens aí, Regi. Temos as imagens aí desta população, da população, da população a saquear neste saque, a este caminhão que capotou. temos aqui imagens, Regi. Está aí, professor Alcântara. Este é um episódio que... Recorrente. É recorrente. E temos alguma vergonha? Eu, pelo menos, tenho alguma vergonha de situações parecidas. Pronto, mas só pode ter vergonha aquela pessoa que tem uma educação antropológica extensiva. porque aquela pessoa que é vazia do ponto de vista dos valores prossociais, do ponto de vista da moral, do ponto de vista da ética, este indivíduo sempre sonha que ali onde está que caia um caminhão para ver se leva alguma coisa para casa. E, como devo compreender, em Luanda, é sei lá, ser fruto da imensa fome que vai desgraçando a população. todas as pessoas andam tensas à procura de qualquer coisa nem ruas para comer. De certeza, um povo assim vai sempre atender para furtar coisas alheias. Então, o resultado está ali. Ficaríamos ou estamos nós cá com alguma educação bastante sentidos por este comportamento dos nossos cidadãos. Que este não é o comportamento que o cidadão deve ter. Mas, como devo compreender, estamos aqui a dizer que há nossos irmãos que não têm valores prossociais. Estes não se interessam em furtar a coisa do outro. Para ele, o que lhe interessa é o estômago que chateia e o estômago quando chateia demais, os princípios morais não são tidos nem achados. Portanto, vamos continuar a educar, vamos continuar a passar pedagogia, principalmente em casa. A educação parental tem que funcionar com bastante robustez para irmos evitando esse tipo de situação. Exatamente, lamentavelmente. Há uma semana tivemos a situação no Quansa Sul. No Quansa Sul, a situação foi algo mais nojenta. Afinal de contas, haviam corpos espalhados, havia um homem a gritar de dores e as pessoas sem se importarem tiravam tudo que havia no caminhão. Mas onde é que vamos parar afinal? Até algum tempo, se tivéssemos um acidente na via em que seguíamos, parávamos e prestávamos socorro. Muitos de nós ficavam aí a cuidar para que a carga se mantivesse aí intata. Hoje não. Hoje deixamos de nos importar com as pessoas e o produto é a primeira coisa que queremos saber. Se for óleo, então, se for arroz, ó professor Agostinho, muito boa tarde. Bem-vindo para mais uma edição do Ecos e Fatos. Lucas Feca, muito boa tarde. Boa tarde do teu acantra. Viva-se. Nós estamos, conforme Deus gosta, de abodeia. Professor Agostinho, temos aqui esta situação deste caminhão que acabou por ser saqueado. Olha, Safeca, o grande problema começa com a estruturação familiar. Eu costumo dizer sempre isto, toda base deve ser alavancada. pro seio familiar. E a Bíblia nos fala assim, para o nosso fruto nos conheceremos, ou vos conhecereis. Ou seja, fica a ideia clara que de acordo da nossa ação, de acordo do nosso comportamento, de acordo a isto, o nosso fruto vai ditar quem nós somos. Olha, Arthur Scheperauer falava sobre a questão de dois padrões sociais para estabelecer convivência. Na visão de Arthur Scheperauer, é preciso que haja o padrão pré-estabelecido onde o indivíduo aprende a estar dentro da sociedade, que vai de 1 até 16 anos de idade, e depois o padrão estabelecido, que vai de 1 até 18 até a sua morte. Nesse padrão, o indivíduo aprende a estar dentro da sociedade. Não conseguimos compreender como é que temos um país hoje que virou realmente uma das Safecas. Percebemos que quando a gente, e temos isso em valor cultural, quando havia um acidente, quando alguém estava a passar alguma coisa na estrada, nós parávamos de forma solidária e prestávamos auxílio em tempo reto. Hoje, infelizmente, se você acidentar, bater ou algo parecido com a tua viatura, o exemplo será esse. Será que é a fome? Será que é a pobreza? Será que é a miséria? Não, não é. Isto tem a ver com os valores sociais. Os valores sociais que nós, infelizmente, também aqui, Barutha de Espinosa falava, é preciso que a sociedade crie valores sociais. Para Barutha de Espinosa, os valores sociais são valores sociais, mas entendemos o valor cultural. Por exemplo, se esses indivíduos tivessem um valor cultural bem alavancado, eles saberiam que isto é bem de outrem. Saberiam que este empresário que tem esse caminhão tem como pretensão também alimentar a sua própria família, ter lucro. Não precisamos perceber como é que o indivíduo poderia salvaguardar o bem do outro, o patrimônio do outro. Infelizmente, em Angola ou em Luanda está, virá moda. Se a polícia não chega em tempo, recorde, infelizmente, a população invade. Esses problemas é gritante, Lucas. Lamentavelmente, estamos na província da Huila com mais uma história de bradar os céus. Desta vez, envolve um casal americano. Na província da Huila, um casal norte-americano que se mudou para aquela província há cerca de três anos em Missão Cristã. É, é um casal de missionários. Mudou-se para a província da Huila. Teve um membro morto na família. Foi o homem. Naquele dia, a mulher e o marido decidiram sair para, segundo o serviço de investigação criminal, o marido ensinar ou dar aulas de condução à sua esposa. E foi que, então, dirigiram-se à comuna da Palanca, município da Umpata. É, lá existe uma zona baldia, livre, boa para aprendizado de condução. Eu mesmo tive aulas naquele lugar. Pois, mas desta vez, a mulher e o marido encontraram três jovens que, tendo o carro avariado, pediram auxílio. Por favor, ajudem-nos com uma chave de rodas. Queremos trocar o nosso pneu. O marido negou-se a ajudar. Não, não temos tempo, vamos seguir viagem. Não é que a mulher se chateou? Pois é, ficou brava. E, mais tarde, um pouco adiante, a mulher, gente, segundo ela, necessidade de aliviar-se. E, então, abandona a viatura e leva consigo as chaves. Aí, apareceram os homens que apunhalaram o marido. E morreu. Estranho é que aquela mulher não tenha dado nenhuma queixa à polícia. Chamam a atenção ao zico e chegaram a ela. Afinal, ela é a mandante do crime. Oh, acompanha a reportagem. O caso que ocorreu no dia 25 de outubro, abalou a Willa, mexeu com a comunidade missionária e a notícia ultrapassou fronteiras. A morte por assassinato do missionário norte-americano teve como mandante a esposa da vítima. Boudin Showa e Jacqueline Meuri Showa já estavam casados há 20 anos. Tinham cinco filhos e chegaram a Angola há três anos. Ela ataiu o esposo até esta localidade isolada da comuna da Palanca, município de Ampata, onde, por trás daqueles arbustos, os assassinos já aguardavam pelo casal. Aprender a conduzir a viatura Land Cruiser de caixa manual foi a forma que a missionária encontrou para colocar a vítima no local do crime. Os supostos marginais no total três simularam a varia da viatura onde, ao passar o casal, pediram uma bateria emprestada, mas a vítima negou. Jacqueline irrita-se pelo facto do esposo não prestar ajuda. Ela manobra e para escassos metros, desliga o carro, de seguida tira as chaves da ignição, coloca no bolso, tira-se alegando fazer necessidades por aproximadamente 30 metros. Os indivíduos regressaram à viatura onde o missionário encontrava-se sozinho à espera da esposa e desferiram vários golpes à facada. O Serviço de Investigação Criminal tomou conhecimento da existência de um cadáver na localidade do Tienjo, tanto ali na comuna da Palanca, tanto província da Uila, por volta das 18 a 19 horas. Tendo dado conta que o cidadão, menos daquilo que foi encontrar nas suas vestes, tinha o seu telefone, o seu telemóvel, tinha outros pertences, binóculos de precisão que estavam no interior da viatura, o que na verdade chamou a atenção das autoridades e estava naturalmente a me presente a esposa deste cidadão. investigações levadas a cabo pelos órgãos de defesa e segurança em coordenação com a Embaixada dos Estados Unidos da América levaram o esclarecimento do caso quatro dias depois do sucedido. Um funcionário do casal é um dos indivíduos envolvidos na estação criminosa que terá contratado por via da mandante no caso dois cidadãos todos residentes no bairro da Mapunda. Como resultado das investigações a cidadã americana o suposto amante e comparsas estão detidos em prisão preventiva. Já estava salvaguardado um montante total de 50 mil dólares mas receberam inicialmente 400 dólares para os exatos preparatórios da ação criminosa e até que se consumasse o ato iam receber já um montante de 9 mil dólares. SIC Nahuila esclarece morte de missionário norte-americano na comuna da Palanca município da Umpata província da Uila 20 anos de casado 20 anos de casados missionários e é morto pela mulher já pela Marca é uma história incomum. Muita pena muita pena saudar o SIC por ter também em tempo record ter trazido esses elementos factídicos todos que trouxeram alguma prova suficiente ou evidência suficiente para se poder deter estes indivíduos que são suspeitos. Saudações ao SIC. De qualquer das formas é preciso aqui rebuscer essas provas e sempre temos estado aqui a dizer que quando as coisas acontecem desta maneira é preciso que se faça o rastreio da comunicação digital telefónica da mulher para se ver com quem andou a falar e quais são as coisas que andou a dizer aos amigos. se se encontrar aí algum rastro por exemplo de ter tido um outro namorado como disseram então ali o SIC já teria um bom caminho andado porque estamos a dizer o Ministério Público precisa de prova factídica suficiente antes de poder acusar o indivíduo. Se essas provas não aparecerem no dia do julgamento o juiz poderia entrar em dúvida porque o processo não está robusto do ponto de vista dos elementos que fundamentam esta acusação e libertar os indivíduos ou colocá-los uma pena bastante fraca. Por isto sempre dissemos nesse país há aqueles indivíduos endiabrados que bastava oferecê-los 100 mil quanzas 50 mil quanzas de sociopatas que são aceitam ir executar alguém são dessas pessoas que nessa volição ou nessa impulsividade de querer matar os outros que temos estado sempre a dizer estes deviam merecer uma pena perpétua uma pena perpétua para desencorajar as pessoas que estão cá fora que também tenham esta orientação material este gosto pelo dinheiro e que se lhe for se alguém o prometer algum dinheiro usa todos os meios e assassina os outros estas penas dos indivíduos que cometem esses crimes as nossas penas de 20 a 25 anos não são suficientes porque ficará lá a meia parte dessa pena para depois sair e são muito jovens quem são as pessoas que estão sempre na berlinda dos assassinatos em Angola jovens dos 17 aos 30 temos que fazer alguma coisa por isso que dissemos a FECA a criminalidade não se pode pensar que se combate com armas de fogo a melhor estratégia para o combate à criminalidade é a prevenção por isto sempre digo na República de Angola não existe nenhum órgão que se dedique à prevenção criminal temos que criar este órgão para fazer alguma coisa professor Agostinho um casal de missionários fora do contexto eu quando ouvi essa notícia pensava que fosse apenas um missionário de uma ONG que vem aqui fazer alguma coisa parecida não do ponto de vista religioso e eu aqui falo muito na visão de Albert Einstein Albert Einstein filosofava a questão perguntava até que ponto os seres humanos são maldosos para alcançar os seus meios até que ponto os seres humanos fazem o mal sem ao menos refletir Albert Einstein nos finais das suas vidas nos finais do tempo de vida Albert Einstein filosofava sobre essa questão e trazendo a visão de Albert Einstein eu colaboro aqui a visão do Dr. Alcantara o grande problema para se combater o crime não é com armas na mão não vai acontecer é com a educação a educação vem na visão de Alberto Bandura é a questão da própria modelagem um casal que tem 20 anos de convivência 20 anos de convivência tiveram muito tempo junto infelizmente por uma suposta apaixonita uma atração física por um outro homem entende matar alguém se afega até que ponto a sociedade de forma geral vai se destruindo um casal que prega anuncia o evangelho a boa nova propaga ensina o amor ao próximo ensina que só Deus tira a vida e é mesmo ela que ensinando tira a vida de outra poderia muito bem dizer que já não quero mais nós vivemos em um contato social é verdade e quando a gente casa assinamos um contrato o Estado assina um contrato conosco e o Estado nos dá legitimidade também quando o contrato chegar ao fim ou já não houver sentimento entre ambas as partes vamos a um cartório ou uma contratório e dizer que já não queremos estar casado no meu entender era mais justo mas como o caso dessa jovem ou desse casal tem muitos que também estão em tanto essa pele já não estão a suportar em casa e estão a se pensar a se livrar um do outro em vez de pensar isso por favor separa-se saia de casa porque a sociedade não pode de forma fria alguém matar 20 anos de vida de muita convivência se calhar presumo eu que deveriam ter filhos eu tinha filhos nós precisamos antes de a gente tentar destruir a nossa vida devemos fazer devemos refletir de forma generalizada até que ponto nós construímos uma vida e se vale a pena por uma paixão lembro sempre digo assim em minha casa a paixão é muito forte ela nos faz perceber que o amor não existe a paixão é tão forte que se você não tiver noção das coisas você comete muitos erros e o novo sempre atrapalha o antigo você fica se eu comprar agora um sapato novo vou usar mais o novo do que o antigo se eu começar a namorar fora vou pensar que uma mulher de casa já não é nada não tem nenhum valor e se eu não tiver consciência social moral eu vou pegar da minha mulher eu vou desrespeitá-la vou desonrá-la e esta consciência que nós não queremos e também aqui apelera o estado que não existe nenhum país do mundo que governasse bem por sociedade educacional para o seu povo se não apostou na educação eu repito isso aos meus alunos a educação dizia Nelson Mandela o Augusto Neto é a arma do pioneiro exatamente e sem educação esquece essa feca não temos sucesso sempre alertamos lá em casa os nossos irmãos que estão casados é preciso sempre vigiar os comportamentos estranhos na relação vigiar não significa ir com a de fogo com faca ir esconder-se lá no beco para ir espreitar não saber as mudanças estranhas que estão a acontecer na relação se há essas mudanças estranhas dialoga com a mulher se a mulher se nós sentirmos que a mulher está a desviar-se de mais por favor reúna a família conversa com a família e se não houver mais remédio nenhum terminar a relação porque senão o resultado será mesmo a ida para o cemitério como aconteceu exatamente com o lubango onde tocasse é no lubango que continuamos do lubango chegamos à história de uma boneca é segundo algumas pessoas uma boneca aparecia de forma constante nas escolas e assustava os alunos tal facto afugentou grande parte da classe acadêmica das escolas os alunos fugiam mesmo sem ver tal boneca e é que então o SIC e a polícia e outras autoridades entraram em ação à caça da tal boneca e a boneca nunca mais apareceu é claro acompanhe a reportagem foi por intermédio das redes sociais que os órgãos de segurança tomaram conhecimento do fenómeno espalhou-se o rumor de uma suposta boneca mágica que há uma semana surge repentinamente em dos aglomerados de estudantes o facto deixa a tumulto entre as crianças e muitas delas criaram receio de regressar à escola segundo o porta-voz da adulgação do Ministério do Interior a boneca mágica é apenas um mito não existe é tudo um mito os órgãos da delegação do Ministério do Interior fizeram seu trabalho investigativo para saber então para apurar melhor esse fenômeno e de tudo que nós fizemos não deu em nada conseguimos ter contato com alguns diretores de escolas que nos fizeram entender este fenômeno ou seja o que ocorre é que existem pessoas que estão a instigar esta situação colocando em pânico então as crianças factos que fazem ecos através das redes sociais Fernando Tongo alerta por cuidado na partilha de informação pela internet um dos principais meios de propagação de fake news ou seja notícias falsas caso nós tivermos outras informações nós vamos claramente nos pronunciar e aquelas pessoas que estão a tentar instigar esse tipo de comportamento aconselhamos a pararem com isso porque afinal de contas é o futuro das crianças que estão a meter em risco as crianças vão viver atormentadas já não estão a ir à escola imagina uma criança quando interioriza algo do gênero acaba então de certa forma aqui desincentivar a vontade se calhar de continuar a ir à escola a conferência de imprensa teve como objetivo tranquilizar pais e encarregados de educação as crianças devem continuar a ir à escola nós o Ministério do Interior temos efetivos a fazer patrulhas regular nas escolas ou seja nos perímetros das escolas os alunos continuem a ir à escola os pais encarregados de educação continuem a levar os seus filhos à escola porque esta boneca mágica é uma farsa pois é para cada época há um preguiçoso que é um criativo também professor Agostinho havia aqui em Luanda a fama do caixão vazio contrasou pouco como é que era na tua época? olha isso nos anos 2000 2005 existia essa mitologia angolana do caixão vazio e com certeza foi criada por um colega preguiçoso que nunca assistia às aulas entendeu que estudar não é importante e quando a gente estava na sala de aula o caixão vazio a gente saia esparadamente correndo e nunca chegamos a ver o tal caixão vazio e as virtudes angolanas nunca concluíam que existiu realmente o caixão vazio e quem era o caixão vazio e é normal que em tempo foi evoluindo surgiu mais um preguiçoso também que não gosta de estudar que não quer ajudar o Estado a evoluir com a educação então criou mais uma mitologia da boneca se calhar é um camarada que não ama escola não tem futuro não quer saber do seu destino de vida e é normal digo sempre assim aos meus colegas o preguiçoso não anda sozinho o preguiçoso por natureza gosta de levar grupo gosta de influenciar grupos e a única forma que ele percebeu de influenciar grupo é criar a famosa mitologia da boneca e esta boneca e mais uma vez parabéns do ciclo porque nós temos o órgão do emprego é um órgão sério e foi atrás para realmente testificar se é ou não verdade para desencorajar você que é jovem você é filho as aulas a escola é de suma importância e essa mitologia esquece esquece isso não é feitiçaria não é o parecido não sou contra a nossa cultura mas mais uma vez alguém quer tentar dar força naquilo que foi o caixão vazio que já fechamos e abrir essa questão da boneca feiticeira ou algo parecido não é verdade não existe e desencorajamos e apelamos aos encarregados de educação que mandem o filho para a escola porque daqui a pouco começa a prova dos professores e realmente os alunos têm que fazer a prova porque só estudando só apostando na educação e formando homens conscientes capazes de produzir raciocínio lógico e raciocínio crítico lógico é que nós teremos um país há um camarada desse tipo que gosta de inventar mitologia para não estudar nós dispensamos porque Angola é soberana e é pátria mãe e não queremos que não goste de estudar essa fé exatamente estamos no leste do país desta vez na província da Lunda Norte da província da Lunda Norte chega-nos a informação uma informação que dá conta de 200 homens que criaram um grupo um suposto grupo de rebelião contra as autoridades estes homens pertencem ao protetorado Lunda Txocue faziam pequenos encontros e o objetivo era segundo eles erguer uma nova bandeira do protetorado Lunda Txocue pois é reuniões reuniam-se em pequenos clãs e as autoridades meteram mal na situação agora 25 pelo menos 25 homens estão detidos acompanhe a reportagem um movimento que tinha por missão formar uma nação independente envolvendo as províncias do Kwan do Kubango Lunda Norte Lunda Sul e Moxico foi no fatídico 7 de outubro de 2023 em que mais de 200 homens e mulheres uniram-se para estear uma nova bandeira do manifesto da Lunda Txocue no Moxico o bairro 4 de fevereiro foi o local escolhido para a ação que horas depois foi frustrada com a intervenção das autoridades policiais e resultou na detenção de 26 membros do movimento apuradas as causas um ano depois a sala de julgamento do Tribunal de Comarca do Moxico foi pequena para o último dia da sentença na verdade não é o que queríamos mas o Tribunal de uma ou de outra forma entendeu julgar da forma que julgou e nos prazos em que a lei nos confere a defesa vai interpor recursos os réus foram condenados numa pena máxima de 15 anos e 10 anos de mínima com uma taxa de 100 mil quanzas para os 24 arguidos e apenas dois absolvidos por insuficiência de provas reconhecer primeiro que o Estado angolano é um Estado soberano e quando falamos que é um Estado soberano significa um poder que o povo colocou lá para dirigir e governar além daquele poder que o próprio povo escolheu para dirigir e governar não pode mais surgir outro poder por enquanto num Estado soberano surgir mais outro poder aquilo é a violação do Estado que o Estado é uno é indivisível e o nosso Estado como se sabe tem a perspectiva do território que é um elemento muito importante sobre o qual se assenta o próprio poder político o próprio governo e a própria administração do Estado é daí que a pátria é nossa e que todo o comportamento que nos leve a ferir este bem jurídico pode ser banido e causar a responsabilidade O caso conhecido como protetorado Lunda Txocue termina com a condenação de 24 cidadãos envolvidos Pois é este facto curioso do protetorado Lunda Txocue na província do Moxico e não na província da Lunda Norte como fiz mensão anteriormente Professor Alcântara o que se lhe oferece dizer vamos por pontos Lunda Txocue o mínimo que poderia ter sido feito é criarem uma associação e as associações tenham carimbos e bandeiras de associações não se pôde ali criar uma bandeira com este significado de uma bandeira da república isto ali nos crimes contra a segurança do Estado vai pesar porque acreditamos que o crime foi enquadrado nos crimes contra a segurança do Estado e por isto que a pena foi até ali os 15 anos como devo compreender a sentença ditada por um tribunal é insindicável e inatacável não vamos falar aqui desta sentença mas aqui põe-me uma pulga velha de querer saber onde é que andou o rei o rei é uma autoridade máxima de uma determinada comunidade e que participa inclusive muitas vezes em reuniões com do governo na província para se criar um grupo deste não houve diálogo o que é que aconteceu o rei não deu conta que os meninos ou os homens do grupo dele tinham essas intenções gravíssimas para naquela altura alertar o Estado para que a rebelião não fosse acontecer então aqui são muitos elementos que poderíamos tomar aqui em consideração mas a mim me faz espécie de querer na verdade se ver onde é que andou o rei porque o rei sendo a autoridade máxima deve ser também aquele indivíduo com postura apostólica postura pedagógica e também uma postura de aconselhamento a toda a gente que vive ali porque ele é que manda entretanto em termos da pena houve essa desobediência resistência à autoridade a autoridade não poderia tomar outra medida senão ali poderiam acontecer coisas graves então a pena foi bem posta e os indivíduos foram bem condenados de formas a poder avisar os outros para não aderirem a esse tipo de práticas porque a lunda ou o moxico e quando o cubango tem aí autoridade a administração do Estado a quem o rei deve obediência exatamente professor Agostinho o que é que se lhe oferece dizer a respeito nós temos um Estado Democrático de Direito e não existe uma tendência ao poder ou tomar o poder por outra via senão por via das eleições quem assim deseja tem que formar um partido político concorrer e ganhar e governar o que nós não queremos nem podemos aceitar é elementos que querem tomar o poder por via da força e toda qualquer ação que é por via da força claramente que pode destabilizar o nosso país e ainda bem que a segurança do Estado ainda bem que os órgãos de segurança tomaram a peito ao assunto e foram logo tomar ação para frustrar essa tentativa porque consigo Lucas Afecas eu sou contra repito sou contra o golpe do Estado porque todo o golpe do Estado destabiliza o país e atrasa o país de forma gritante quem quer governar Angola tem que ser justo concorrer ganhar e chegar ao poder de forma legítima professores Agostinho e Alcântara Costa muito obrigado por mais esta participação obrigado por nos ajudarem a compreender aqui os diferentes fenómenos sociais estamos juntos boa noite Safeca bom fim de semana estamos juntos é sexta-feira professor Alcântara como é que será essa sexta-feira estou um pouco engripado ficarei em casa a ter um repouso bastante extensivo para ver se recupero um pouco que as minhas cordas vocais não estão a lubrificar a minha voz conforme eu gosto então não vai poder cantar no coral professor Agostinho não nós vamos estar em família aproveitar o tempo e para já Safeca os meus estudantes mandaram-te uma saudação muito obrigado dizem que gostam muito da forma como Safeca narra os factos mando também abraço para eles e com certeza sexta-feira agradecemos a Deus por mais uma semana concluída por estamos em vida por gerir os nossos não temos o que precisamos mas temos o que merecemos então estamos aqui felizes sim senhor tua pãe do laçuc muito obrigado Deus é os professores Alcântara Costa e Agostinho casa maiores aqui a darem relatório do seu final de semana bem na segunda-feira vamos perguntar se o final de semana foi tal como ditaram aqui mesmo aqui em Luanda as autoridades continuam preocupadas com o crescente número de crimes ligados a vandalização de bens públicos desta vez mais jovens foram detidos acompanhe a reportagem o guarda que trabalha no asseguramento dos meios usados para as horas de proteção na linha férrea na estrada de Catete foi flagrado a retirar extensores para vender no mercado paralelo ainda no âmbito do combate aos crimes de vandalização dos bens públicos estes jovens estão detidos um por retirar a grade da vedação ao longo da linha férrea e o outro por ser o serralheiro que ajudou a cortar a grade que se presume que tinha como destino a casa de peso a patrulha que faz o vai e vem tanto a patrulha ligada ao ZOI que é a Unidade de Segurança do Objetivo Estratégico tem estado a fazer o vai e vem de formas a segurar precisamente este perímetro todo sobre os casos de vandalismo e portanto conseguiu deter um indivíduo que pegou nos extensores estes extensores como vocês podem reparar são bastante importantes para o trabalho de construção estão a fazer a vedação da linha férrea e é precisamente os extensores que ele segurou para levar para comercializar portanto fruto mesmo deste trabalho planificado da patrulha do ZOI foi possível a detenção em flagrante delito deste indivíduo como se não bastasse no período da tarde dois indivíduos ou seja mais um indivíduo pegou nas grades pegou nessas grades que fazem habitação essas grades e portanto cortou cortou as grades para levar para a casa da posagem a polícia nacional apela a população a denunciar todo e qualquer crime e a evitar situações dessa natureza os acusados serão presentes ao ministério público e de acordo com o código penal correm o risco de ter uma pena que vai de 12 a 25 anos de prisão e no âmbito da operação de prevenção para a quadra festiva no Ico Luibengo no período do 20 de outubro a 6 de novembro a polícia nacional deteve 29 jovens implicados em crimes diversos as violações a menores bem como a vandalização de bens públicos são as maiores preocupações dizer que durante o período de referência como meios apreendidos tivemos um total de 5 armas de fogo sendo 3 do tipo metralhador AKM e 3 do tipo caçadeira 8 motorizadas diferentes marcas e modelos um computador de mesa de propriedade do tribunal do comarca municipal de Ico Luibengo vale dizer que este computador dos televisores destes dois do tipo plasma são portência do tribunal aqui de Ico Luibengo portanto um indivíduo que foi apanhado depois de escalar o muro do tribunal portanto roubou estes meios não é e fruto mesmo das diligências foi possível proceder à detenção dos mesmos também como crime relevante uma violação de dois menores isto na comunidade de Bom Jesus no primeiro bairro portanto um cidadão que aparenta ter os seus 30 e poucos anos portanto depois de ter aliciado dois menores de aproximadamente 12 anos com quantias monetárias e algumas gulizemas já estes jovens no bairro Catalongo distrito urbano da Bela Vista foram flagrados com paz e enxadas onde supostamente faziam trabalhos de tapa-buraco para exigir aos utentes da via que pagassem uma taxa pelo trabalho por eles feito os que não aceitavam eram agredidos que eles lá fazem coisa de bem porventura se você for da intimidade deles passas mal se você for da intimidade deles vais passar normalmente sou bem bem tipo como sou bem conhecido aqui eles me deixam passar mas outros colegas novos quando mandam parar não param catando com eles eles obrigatoriamente até a morta sofre sofre esses danos basta vocês não pagarem basta não pagar se você pagar está livre se não pagar não está livre muitos ficam aqui ao pé desse contetor simulam também aquela de lotação lotação no fim do dia quem mesmo atormentar a população no caso foram detidos um total de 29 indivíduos no Icolibengo com idades compreendidas entre 18 e 50 anos os bairros mais afetados pela delinquência são quilómetro 44 Cabiricatete é né a saliangue então os indivíduos simulavam efetuar aí o tapa-buraco e quem não pagasse era agredido acontece também às vezes aqui em diferentes pontos eu já pago taxa de circulação vou estacionar a viatura e aparece aí o indivíduo que só diz faz um gesto e depois chefe a minha gasosa e se não paga você corre o risco de ter o carro riscado acontece aqui também entre nós pois é é o problema que estamos a viver vamos na segunda parte contar a história de um jovem que na província de Cabinda está a ser acusado de alugar a arma do pai para indivíduos que cometem assaltos em Cabinda teremos também o nosso inspetor Dorival na segunda parte fique a saber como estará o trânsito neste final de semana até já meus amigos o trabalho começou nós temos que fazer espetáculo na província do Zaire na província de Cabinda na província do Moxico e já fizeram muito tempo a show de virada nas províncias agora tem que voltar para Luanda urgentemente e todo o povo na Bahia essa é a vossa missão que vocês têm que fazer vamos buscar todos os cantores da nova geração como os antigos o Sefe tem que aparecer e o Sefe Anderson Mário também Anderson Mário como é? tudo bem? missão dada missão cumprida estamos vendo oh puta você então e nós vamos fazer a parte do show hoje quando chego à casa depois de um dia intenso de trabalho olho no que tenho à volta eu orgulho-me e digo mais valeu a pena o sacrifício hoje tenho a casa que sempre sonhei hoje a minha família tem o conforto que sempre desejei agora o sonho é real venha viver com qualidade segurança e comodidade condomínio Luizana na cidade universitária Luanda condomínio Luizana o sonho agora é real nos eventos apresenta Projeto Sinfonia segunda edição com atuação da banda Movimento e Banda Maravilha será no dia 23 de novembro no Palmeiras Club com Bar Aberto e Buffet compra agora mesmo o seu ingresso pelo terminal 945 759 707 ou pela plataforma etiquete.a.o apoio RNA TPA e N Cenários patrocinador oficial fax tu realização e produção nos eventos lugar de pessoas felizes Projeto Sinfonia tudo pelo SEMBA Para mim independência é poder treinar numa cidade que me dê segurança Crianças vem pra cá Independência para mim é poder fazer um bom prato nacional na cozinha dos meus sonhos Independência para mim é ter espaço e paz para compor as minhas músicas Independência é poder criar meus filhos com segurança e garantir um futuro melhor Ser independente é poder realizar o sonho da casa própria Feliz dia da independência A empresa lá está aberta não é? Está Estou aí lá apresentou o meu currículo Alô Angola chegou a hora avisa em família e amigos o coletivo de arte do jogo apresenta a peça o futuro construiu-se hoje No dia 8 de novembro sexta-feira às 19h30 no auditório do ex-centro social do Rangel P7 atual centro de formação profissional Senhor senhor já não temos vaga Chefe faz favor Teatro de qualidade é com o grupo Julo Sem discriminação E lá estarei E você Bora lá A tecnologia top Zab Fibra dá-lhe a melhor experiência de TV com internet rápida ao preço mais acessível Zab Fibra Nes Mês da Família Em comemoração aos 49 anos da Dipanda Chad Crescinde realiza no dia 10 de novembro pelas 20h Gala Coativa Iola Semedo e sua banda Com bufé para aberto ao som do DJ da casa Reservas 972 53 68 68 972 53 68 69 Ingressos disponíveis no aplicativo Zeca Produção Macnofil Bem-vindos à segunda parte do programa mais social da televisão angolana Bem, estamos na segunda parte da última edição da semana e aqui quem vem primeiro é o inspetor-chefe Dorival Cardoso Muito bem-vindo inspetor Muito obrigado obrigado Safeka Mais uma vez estamos alegres e com vontade de informar Muito obrigado Bem-vindo inspetor-chefe Inspetor hoje o que é que nos traz? Exatamente hoje nós vamos abordar um tema que já tem havido algumas inquietações por parte dos cidadãos estamos a falar relativamente o cancelamento das matrículas ou a emissão de matrícula pela primeira vez os procedimentos como é que ocorre exatamente aqui é importante nós dizermos porque muitos veículos são importados e as pessoas querem saber como é que este processo ocorre como é que ocorre ocorre mediante uma solicitação feita ao diretor de trânsito e segurança rodoviária deve anexar tanto o bilhete de identidade se for cidadão nacional e cidadão estrangeiro deve anexar a cópia portanto do passaporte ou do cartão de residente e ainda assim deve anexar os documentos que estamos a falar o CNCA o BL a nota portanto de desalfadegamento o DU estamos a falar nota de liquidação também deve anexar autorização do ministério do transporte portanto há uma série de documentos que deve anexar e a posterior remeter aos serviços de trânsito e segurança rodoviária estamos a falar os serviços desconcentrados os CIAC nós estamos lá a direção de trânsito está representada e os técnicos vão submeter esses documentos vão avaliar a primeira documentação e submeter na nossa plataforma que a direção de trânsito está disponível e após submeter esses documentos o cidadão a posterior ou seja esse documento vai até a direção de trânsito em físico para averiguar como é que o documento está conforme ou não ou para constatar se de facto que foi submetido e o físico tem que haver alguma harmonia relativamente portanto o tratamento da documentação e a posterior antes de ser dado a matrícula é importante que o cidadão faça a inspeção essa inspeção ela vai ocorrer na medida em que o veículo se o veículo for novo vai fazer uma inspeção inicial e se for um veículo já utilizado do país de origem vai fazer uma inspeção periódica e terá que necessariamente proceder o pagamento deste serviço e também no que concerne o cancelamento da matrícula muita gente também pergunta mas eu quero cancelar a minha matrícula o que eu devo fazer há muitos veículos que já não estão em circulação e o cidadão não tem a cultura de solicitar ao diretor de trânsito e segurança rodoviária um documento para proceder então o cancelamento da matrícula como nós vamos em que circunstância ocorre este cancelamento estamos a falar quando o veículo está inutilizado e quando está desaparecido então durante ou no espaço de 30 dias deve-se remeter o documento isso em função do para não haver qualquer encargo qualquer ônus porque muita gente não cancela não cancela a matrícula mas aí começa sempre a surgir estamos a falar por exemplo em termos de pagar o IVM se o veículo está inutilizado está desaparecido aí sempre vai contar o pagamento e quando depois querem recuperar ou comprar um outro veículo vão ter sempre alguma dificuldade porque vão encontrar uma série de dívidas em relação ou vão encontrar dívidas em relação mesmo à falta de pagamento ou seja considera-se um veículo inutilizado os veículos que já não têm condições para circular na via pública não oferece qualquer segurança e também veículo desaparecido só é considerado depois de dois anos dois anos desaparecidos exatamente ou seja quem tiver um veículo e não tiver cumprido o pagamento das taxas pode ter um problema quando for adquirir outro veículo com certeza vai encontrar esse problema nas outras instituições estamos aqui a dizer algumas instituições nomeadamente a AGT o NIF pode estar bloqueado em função desta dívida que está a importar um veículo não vai conseguir por causa mesmo deste problema o que o cidadão deve fazer deve recorrer portanto à direção de trânsito a fim de solicitar o cancelamento da matrícula e a direção de trânsito irá emitir um documento por sua vez o cidadão vai a essas instituições apresentar para poder então proceder em conformidade se não fora disso não vai conseguir dar sequência naquilo que é a pretensão para adquirir um outro veículo se for um veículo que está em nome próprio se tiver esse problema também no veículo que está em seu próprio nome então não vai conseguir retirar o veículo sem que resolva esta situação para este final de semana que atividades a serem desenvolvidas são dignas de realça aqui exatamente bom nós na sequência daquilo que são as nossas atividades as forças e meios estão preparadas em função do final de semana que será prolongado em função do feriado que está a vizinhar-se então nós estamos aqui para poder dizer aos cidadãos de tal forma que observem os limites de velocidade o uso de bebidas alcoólicas durante o exercício da condução é proibido quando alcançar o nível de 0 superior ou igual a 0,6 é punível nos termos da lei então o que nós queremos é que os cidadãos tenham maior consciência dos problemas que têm ocorrido no contexto rodoviário porque de um tempo esta parte que temos observado é que os índices de sinistralidade rodoviária tem vindo a aumentar sensivelmente e constituindo uma iminente ameaça à segurança nacional sendo que a maior parte de mortos e feridos são jovens dos 16 aos 34 anos de idade para nós de facto é um problema de segurança é um problema de saúde pública pelos custos inerentes à reabilitação física dos sinistrados e estamos a notar essa desorganização do nosso sistema rodoviário o cidadão ou o pinhão não está a respeitar os direitos do automobilismo ou o automobilista não está a respeitar os direitos dos pinhões então essa desorganização que nós queremos aqui trazer ao de cima é que devemos observar as cautelas que temos em casa devemos observar também no espaço rodoviário porque é um espaço de convivência é um espaço que deve haver harmonia é um espaço que deve exercer a cidadania tudo isso para termos paz na estrada exatamente em diferentes pontos serão montados também radares com certeza os limitadores exatamente os radares normalmente nós montamos no período da tarde montamos os radares e à noite nós avançamos é mais com os bafómetros que são os acolímetros nós avançamos com esta medida porque durante o dia há de facto algumas altérias da cidade em função dos pontos negros que nós identificamos há muito excesso de velocidade e nós montamos as forças e meios nestas áreas de tal forma que os cidadãos tenham consciência de que aí a polícia está presente que devem abrandar a velocidade isso para que não tenhamos registros de acidente durante este período de final de semana prolongado que nós também devemos aqui dizer que durante a noite as forças e meios nós vamos montar o controle de estrada que são as barreiras que nós chamamos estarão lá as forças com todos os equipamentos necessários que estamos a falar teremos os nossos blocos de multa teremos os nossos veículos em prontidão e que também os aparelhos disponíveis para poder então identificar a presença do álcool no organismo então nós estaremos tão atentos que os cidadãos devem mesmo prestar atenção porque não é bom durante o final de semana se alguém hoje for encontrado com uma taxa de álcool superior ao legalmente estabelecido por lei ou legalmente estabelecido é importante dizer que nós não queremos ficar com cidadãos durante o final de semana na escola e serão o final de semana prolongado prolongado então nós temos tudo para evitar quem avisa é amigo então nós a polícia como é uma pessoa de bem e queremos é avisar aos cidadãos para não demonstrarem esse comportamento de risco que tem vindo a ceifar vidas muitas vidas isso de fato é preocupante inspetor-chefe Dorival Cardoso é sempre um prazer tê-lo aqui obrigado por nos transmitir mas estes recados a TPA agradece pela ordem e pela paz ao serviço da nação estamos juntos sempre é isto aí o inspetor Dorival Cardoso que deixou aqui o seu recado é final de semana prolongado ou seja quem for detido por estar implicado quem for detido ou retido por estar implicado no consumo de álcool ou qualquer outra será apenas na terça-feira durante estes dias vamos se formos permitidos se formos permitidos levar um chá levar uma bolacha um pão nada mais do que isso porque o procurador só vai lá ter na terça-feira é na terça-feira que conversamos portanto quem avisa amigo é já disse aqui o inspetor Dorival Cardoso estamos na província de Cabinda em Cabinda um jovem de 18 anos está a ser acusado de pegar muitas vezes na arma do pai e entregá-la a outros jovens para o cometimento de crimes a cena aconteceu várias vezes era ele quem alimentava criminosos com armamento que depois servia para roubar outras pessoas no seu bairro e em vários outros da cidade acompanhe a história este jovem de 18 anos de idade é filho de um oficial da Polícia Nacional na Reforma foi detido pelo DIP Departamento de Investigação de Ilícitos Penais da Polícia por supostamente alugar as armas do pai aos milhantes para o cometimento de vários crimes o cidadão Penselmo alugava essas armas aos amigos dentre eles o Labão que praticavam ações criminais e em troca recebia entre 100 a 150 mil quanzas de acordo o resultado daquilo que eram as suas práticas por cada ação levada a cabo os milhantes o jovem recebia até 150 mil quanzas o jovem a confessou e disse que esta seria a sexta vez que alugaria as armas em relação à proveniência do interrogatório feito ao cidadão Venselmo disse que o estará retirado da residência do seu progenitor ou seja o seu pai Dipe em Cabinda deteve filho de um oficial na reforma da Polícia Nacional que alugava armas do pai aos milhantes para o cometimento de vários crimes do porto de Luanda e nem vamos é cabacoetelondungue alguns não têm juízo nenhum e um deles é o nosso amigo aí aqui em Luanda os serviços aduaneiros apreenderam centenas de toneladas de material ferroso este material foi retirado do porto de Luanda pelo importador sem pagar as devidas taxas acompanhe a reportagem São mercadorias que foram importadas da China com destino à República Democrática de Congo seria uma transição de mercadoria mas o importador desviou as ações da administração geral tributária sem cumprir com todos os trâmites legais e sem a devida autorização da AGT o importador retirou todo o produto do porto de Luanda e descarregou num estaleiro em Cacoaco um estaleiro quase todo cheio de material ferroso nós recebemos uma denúncia de mercadoria que deveria proveniente da China e que deveria ir para a instância de saída que é Nokia e Luvo e que acabaram por ficar aqui neste armazém por meio de uma denúncia o SIC e a polícia fiscal despoletaram meios e forças e apreenderam o material foram encontrados 380 rolos de chapa 1.582 vigas 7 máquinas e chapas metálicas os importadores sabem que devem seguir uma determinada rota e alguns comportamentos desviantes procuram sempre desviar rotas para ter benefícios de ter alguma vantagem e prejudicar gravemente os interesses do Estado para o responsável regional da AGT não é a primeira vez que tal situação acontece mas garante que a administração geral tributária será mais rígida com os importadores tem sido recorrente esse tipo de práticas entretanto a AGT e os outros órgãos temos trabalhado em conjunto no sentido de detectar e tomar as medidas adequadas para que esse tipo de atos não aconteçam de forma recorrente de facto são empresas que têm relação com a AGT têm relação com o nosso mercado e o que se espera muitas vezes delas devido à confiança que existe que têm outro tipo de postura entretanto para essa empresa em concreto verificamos que houve desvio de rota devido a esta denúncia e viemos todos aqui para garantir que o destino a que tem que ser dado à mercadoria seja o mais adequado Segundo o responsável regional o importador da mercadoria será levado às barras do tribunal para a devida responsabilização Nós vamos remeter o processo ao tribunal e o tribunal com certeza vai saber o melhor destino a dar à mercadoria A administração geral tributária com a polícia fiscal a doaneira e o serviço de investigação criminal alocados no porto de Luanda apreenderam várias toneladas de material ferroso importados da China com destino à República Democrática do Congo mais desviado E na província de Malange três profissionais dos serviços de identificação estão a ser acusados de efetuarem registros de nascimento de forma fraudulenta Estes cobravam entre três a sete mil coanzas a quem quisesse os serviços Acompanhe a reportagem São três funcionários da conservatória de Malange que estão a ser acusados de proceder registros de nascimento de forma clandestina De acordo com o portavoz do SIC Malange eles cobravam cinco a sete mil coanzas O processo foi detetado numa das dependências da conservatória situada no SIAC O trabalho operativo realizado pelos efetivos do SIC Malange no âmbito da recolha de dados de inteligência criminal culminou na descoberta do crime quando estes cidadãos em causa subtraíam cédulas pessoais certidões assim como outros documentos de registro para comercializar a cidadãos interessados a preço que variava dos sete a cinco mil coanzas Na mesma operação foram detidos cinco indivíduos que se faziam passar por técnicos de saúde Ao inspecionarem o preferido laboratório atuarem ferrando delitos implicados a exercerem atividades laboratoriais sem qualquer documento que habilite os mesmos a exercerem tal atividade assim como assim como administrarem fármacos ou testes com datas vencidas desde os anos de 2021 2022 2023 e o presente ano que estes fármacos ou estes testes após o seu consumo ou a realização de exames podem ter resultados não pretendidos assim como podem fazer mal à saúde humana O SIC alerta os cidadãos a terem cuidado quando o assunto é procurar assistência médica Aos cidadãos proprietários de laboratórios de análise para contratarem pessoas credenciadas para exercerem atividades laboratoriais e outras sou pena de serem responsabilizados criminalmente por esta prática SIC em Malange detém três funcionários da conservatória por prática de registro de nascimento clandestino e cinco supostos técnicos de saúde que exerciam atividades à margem da lei Sexta-feira e a última da semana 8 de novembro de 2024 Em casa já sabe pode demorar uma hora um dia uma semana um mês um ano Se cometer um crime você será descoberto Mas se praticar o bem será indubitavelmente recompensado nos 1 milhão 246 mil e 700 quilómetros quadrados Somos família Este é o programa mais social da televisão angolana O Ecos e Factos E aqui atrás o largo 1º de maio Há poucos dias da independência Tocássico do Morse do Morse do Morse Legenda por Sônia Ruberti